A viradinha. Nossa senhora! Olha aí com quem estamos aqui novamente. Valeu, Ivan. Tamo junto sempre. Tamo junto, mano. Hoje é desafio com cofrinho. Fala aí, cofre. Então, galera, como vocês pedem ir no canal e pedem também lá no meu direct, um monte de galera pede sempre um combo. Escolhi um lugar legal, que é o Street League, que a gente chama. Que são uns obstáculos bem difíceis aqui da pista de andar. Vou arriscar um combo hoje pra vocês aí. Um combo diferente. Vou mandar um grind passando pra tail e saindo de flip. Flip de front. Vamos lá, vamos ver se dá certo isso aí. Tô na torcida aqui por mim mesmo, porque é difícil. Aí, muito brabo. E o legal é que dá tempo. O bagulho é extenso, tá ligado? Dá tempo de correr o grind, correr o tail e chutar o flip de front depois. E eu também animei, Ivan. Foi do best trick que vocês fizeram. A TBR fez um best trick aqui. Que no calor do momento eu vim e tentei essa, mas não acertei. E nunca acertei aqui. Mas quase acertou. Quase. Por isso que também surge uma ideia de um combo ser essa. Hoje vai sair. Um certo hoje. Vai sair, se dois quiser. Até aí, galera. E ó, tá quente, hein? Não tem uma nuvem no céu. Veja você. Não tem nada. É só o sol. E vamos lá. É a famosa marquinha de pescoço. Pois é. Vou começar a marcar o tempo agora. Não sei se tá dando pra ver a tela. Mas iniciei aqui o cronômetro. E essa, além da manobra ser um combo complicado, tem toda a questão de chegar até o obstáculo. Que cofre vai dropar daqui do começo da pista pra ir até lá. E aí lá mandar a manobra. Eu poderia ir remando, mas eu ia me desgastar mais se ficasse daqui de baixo remando. Num sol de trinta e poucos graus aqui que tá aí Niterói. Então eu vou dropar daqui que é mais tranquilinho. Que eu já vou ajeitando a base, mentalizando. E é isso. Boa. Valeu, rapaziada. Vou dropar junto essa primeira pra vocês verem. Só pra vocês terem noção da distância. Mas é isso. Eu vou ficar daqui. Cara. Tá tão quente que você passa a vela na borda e já derrete. Manteiguinho, manteiguinho. Bora começar a judiação. Cara, é muito difícil, tipo, você tá do grind. Eu já puxo do grind, tentando ajeitar já o flip. Tipo, na viradinha. Olha. É bizarro, é bizarro. Mas é muito maneiro. E aí, cara. Correu com calcanhar. Porra. Três tentativas e já tô estressadão. Tá boladão já. Tá boladão. Bate slow, bate slow, bate slow, bate slow. Bate slow. O corpo fica nada com nada. O corpo fica nada com nada. Na hora que passa por grande, parece que o corpo faz igual na geleia. Fica pra trás. Cinco minutos, hein. Cinco minutos só. Tá longe, né? Não sei se o skate tá indo pra frente ou se você tá ficando pra trás. Eu acho que é o chute. Aqui na ponta eu tô varetando ele, tipo... E não precisa disso. Eu acho que é só uma jogadinha do flip. Eu tô dando aquela varieta... Chegando pra frente. Aham. Ai, ai, ai. O menorzinho gralhou. O menor gralhou, eu não quis gritar com ele, não. Tô achando que essa não vai demorar, hein. Essa aí não vai demorar, não. Sabe o que que é isso? Falta de capacidade. Foi... Eu não acreditei. Eu falei, eu vou testar dessa vez sem dar o chutão pra ver se ia. E foi perfeito. Foi perfeito, foi perfeito. Agora vai. Vai agora. Vai, vã. Cinco minutos, hein. Ih, caralho. Dez minutos a gente tá agora, hein. Uau. A distância da borda. É. Longe pra caraca. Cara, varando um gap. Caiu em cima. Garrou em cima da parada aqui, Lu. Aqui, ó. Sabe quando pega aqui? Aham. Que raiva. Caiu em cima, hein. Foi pra acertar. Acertar mesmo. Todos agora que rodaram, eu vou botar o pé. É um belo de um combo, meus amigos. Um belo de um combo. Olha aí. Olha aí. Vamo, 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 vamo. Ah. 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 Quando isso aconteceu com vocês, você vai ver qual que é o sentimento. Isso já aconteceu. Todo mundo sabe. A gente quase acerta. Porra. É uma frustração. Não, mas a próxima vai. Ah. Tá chegando, tá chegando. Ah. 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 E aí, Ivan? Caraca, muito estranho. Aí, sabe por que eu acertei, cara? Estão vindo aqui, ó. Vem cá, vem cá, vem cá. Foi só ver. Só ver vindo que o coração já palpita. Galera, esse aqui é meu filho. Davizinho, Davi louca. Esse aqui é minha esposa, Raíssa. Vai, tchau, filho. Vou botar ele pra dar um rolé, pra aparecer no vídeo também. Vamos lá. Pô, felizão. Obrigado, Ivan. Caraca, muito estranho. Ih, Davizinho, vamos andar de skate com o papai? Já comeu no MEC, vambora. Olha o carrinho, olha o carrinho. Primeiro model do Davi, pela 311. Apresentão que ele ganhou lá do Texas. Capacete foi presente da tia Ju. Futuro champions, futuro campeão, papai. Vem, papai, vem. Vai, Ivan. Vai, Ivan. Vai, tchau, pra galera. Tchau. ele está tímido até esqueci de ver em quanto tempo você acertou mas são 22 minutos agora você deve ter acertado nos 18 3 e vai filho já está dando um rolé já vai viradinha nossa senhora ele está com um ano e quatro meses galera um aninho e quatro meses na barriga já estava remando para dar seguimento do skateboard nunca essa chama apagar na família vou até pegar a tele tentar mais uns aqui só para ter essa manobra de outro ângulo também e aí se ele acertar, acertou vamos ver se ele vai acertar mais um que isso? é assim, o trabalho é sério rapaz eu falei cofre vamos agora que você já acertou vamos pegar mais umas 5 tentativas só para eu colocar umas imagens de tele no meio das tentativas ele vai acerta de prima acerta uma, acerta dois é isso aí caraca mas não saiu igual o outro eu esqueci de um detalhe cofre, esqueci de um detalhe o tênis que eu ia trazer o tênis para ele só que está com o Jean e não está em casa hoje o tênis que tu vai pegar com o Jean ainda mas eu trouxe um kitzinho simbólico aqui chegou roupa da Rocks e tem essa touquinha aqui que é pequenininha se bobear cabe no Davi demorou, irmão caralho irado obrigado, irmão bota nele para a gente ver vamos testar a touquinha da Rocks vamos ver se vai ficar bonitinho que isso ai, perfeito nossa caraca ficou muito fofo gostou, filho? muito bonito olha a cara de brabo combinou, hein? caraca, brabão olha a cara de brabo que delerro dá um tchau dá um joinha lá dá nada valeu, galera bate na câmera dá nada não conheço vocês quem são vocês? valeu, Ivan brigadão aí, cara é isso aí, galera foi mais um desafio aí comigo tive a presença do meu filhão nesse espero que ele venha em outros também e é isso, foi muito divertido hoje foi com o Ivan obrigado, Ivan por tudo aí, cara dá tchau pra galera tchau vai dar nenhum sorrisinho? não vai, galera então vamos fechar esse vídeo sem sorriso, tá? então, quem gostou do vídeo deixa aquele like pra dar um engajamento no vídeo pra ajudar no vídeo e é isso deixa o like se inscreve no canal pra estar sempre acompanhando e recebendo a notificação do vídeo um abraço tchau 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 Obrigado.